Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus queridos, as maiores baleias do Ethereum aproveitaram o movimento de alta do Bitcoin e estão comprando massivamente 6 criptomoedas, aguardando alta de até 35%. Segundo dados da Wallestates, que monitora as atividades dos mil endereços mais ricos do Ether, o mercado está agitando com a recente alta dos criptoativos. De acordo com os dados do portal, excluindo o próprio Ethereum e as stablecoins, os maiores milionários do Ether estão comprando em média mais de 90 mil em tokens da criptomoeda metaverso Gala, totalizando uma média de 331.951 tokens Gala por baleia. Em segundo lugar da lista das baleias está a Shilink, a Link, com as baleias gastando mais de 86 mil em compras que passam de 5.059 tokens Link. Em terceiro lugar, entre as criptomoedas preferidas das baleias está o Polygon Amatic, e nele as baleias estão investindo pouco mais de 42.887 dólares, em média cerca de 25 mil tokens Matic. Outra criptomoeda na lista das baleias é a AVE, com os investidores milionários gastando cerca de 31.498 dólares, em média para comprar pouco mais de 182 AVE. E quem também está sendo comprado massivamente pelas baleias é a Apple Coin, que também vem sendo a criptomoeda mais negociada pelas baleias entre compras e vendas, totalizando cerca de 21.992 investidos em média pelas baleias para comprar 1.444 tokens AP. Fechando a lista, temos a Curve, a CRV, e nela em média as baleias estão investindo cerca de 16.915 para comprar 6.418 de CRV. Se por um lado a alta do preço do Bitcoin impulsionou as baleias do Ethereum a partirem para compras massivas, por outro lado derrubou os traders alavancados que aguardavam uma baixa no BTC. Nas últimas 12 horas, mais de 137 milhões em futuros foram liquidados nas últimas 24 horas, e os traders alavancados perderam mais de 445 milhões, acreditando que o Bitcoin iria cair. A maior liquidação única delas aconteceu na exchange de derivativos BitMEX, envolvendo um par XBT-USD, no qual um usuário sozinho perdeu mais de 10 milhões apostando na baixa. Segundo dados da Coinglass, cerca de 75% dessas liquidações foram de traders a descoberto, ou seja, investidores que apostaram que o preço das criptomoedas cairá num futuro próximo. Essas grandes liquidações não são incomuns no mercado de futuros de criptomoedas, pois muitas exchanges oferecem mais de 100 vezes em alavancagem. E essa alta alavancagem combinada com o fato de que as moedas são altamente voláteis torna a negociação de margem bastante arriscada no mercado. E segundo aponta o analista Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move, esse movimento positivo do Bitcoin mostra que a principal criptomoeda do mercado segue um padrão de alta, configurando um possível triângulo ascendente, que é uma figura de maior probabilidade de rompimento para cima, ou seja, de alta. Ele também destaca que os dados on-chain estão evidenciando investidores comprando para acumular, ou seja, fazendo hold, e que isso deve impulsionar o valor do BTC ao longo do ano. Então, vamos lá.